E aí galera, beleza? Sou o Jota Façanha, professor de Química, e trouxe mais uma questão para resolver com você. Preste muita atenção no que fala no texto e o que o comando pede. O concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento misturado, areia, a brita e a água. A areia é normalmente extraída de leitos de rios e a brita, oriunda da fragmentação de rochas. Impactos ambientais gerados no uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais e ao descarte indiscriminado desse material. Na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado moído, em substituição ao particulado rochoso graúdo na fabricação de novo concreto, obtendo um material com as mesmas propriedades que o anterior. O benefício ambiental gerado nessa proposta é a redução do... Pronto, o que foi que ele se propôs a fazer? Foi utilizar concreto reciclado moído. Vamos lembrar, o concreto moído vai ficar em uma granulometria menor. Lembra o que é brita? Brita é uma rocha menor. Então, imagina o seguinte, se você pegar um concreto e moer esse concreto, você vai produzir pequenas rochas, pequenas pedras. Então, você não vai precisar tirar tanta brita da onde que ele fala aqui, né? Que é da fragmentação de outras rochas. Você já vai pegar um concreto reciclado, vai moer esse concreto para não precisar tirar mais brita. Então, a gente vai reduzir a extração da brita, porque eu vou pegar um concreto e transformar nessas pequenas rochas. Então, aí, opção correta, extração da brita, letra A. Extração da areia, não, a gente não vai conseguir desse concreto obter areia. Consumo de água, não tem nada a ver. Consumo de concreto. Então, a gente vai continuar consumindo esse concreto, vai ter um aumento de consumo do concreto. A diferença é que a gente vai utilizar um concreto reciclado para produzir um novo concreto. Fabricação de cimento, não. A fabricação de cimento não vai ser alterada, não vai ser reduzida. Então, a gente vai reduzir a extração da brita moendo um concreto já velho. Então, opção correta, letra A. Espero que você tenha entendido e até a próxima.